Presidente, obrigado. Boa tarde, senhora presidente, senhor relator. Queria cumprimentar a ministra Simone Tebbit e parabenizar a senhora não só pela sua exposição, mas também pelo trabalho que a senhora já apresentou, já fez no plano plurianual, percorrendo o país, ouvindo as pessoas, os movimentos sociais e todo tipo de opinião para construir um plano que, de fato, represente as metas que o nosso país vai cumprir ou procurar cumprir nos próximos quatro anos. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria dizer aqui que, de fato, nós vamos ter um desafio aqui nessa comissão, que é compatibilizar o orçamento com essa meta fiscal, a meta fiscal de déficit zero. E esse desafio não vai ser só da comissão mista de orçamento, mas de todo o Congresso Nacional. Porque nós temos que tratar, evidentemente, também da justiça tributária. E o governo vai encaminhar para essa casa projetos que buscam reduzir a injustiça tributária, pela qual 0,01% dos mais ricos desse país, ou seja, 20 mil pessoas, pagam a metade de imposto de renda percentualmente que a classe média. Então, é uma disparidade total. Nós precisamos corrigir isso e, dessa forma, a gente garantir a arrecadação para que a gente possa cumprir o orçamento. Então, me parece, ministra, que o desafio vai ser grande. Vamos debater muito, vamos trazer muitas, vamos precisar de muitas informações, não só do seu ministério, mas também da Receita Federal, para a gente chegar em medidas que configurem essa justiça tributária. Ao mesmo tempo, tomar medidas aqui para fazer valer decisões da justiça, que já estabeleceu a questão das isenções tributárias, e também do CARF, medidas que podem garantir a arrecadação e a gente cumprir essa que é a meta proposta pelo governo. E, logicamente, a partir desse resultado, desse debate, é que nós vamos fazer a avaliação efetiva da meta fiscal. Então, primeiro, gostaria de dizer isso. Segundo, gostaria aqui de debater com o meu companheiro, colega, relator, dizer que o aumento do salário mínimo foi em maio. Foi em maio. E esse aumento foi de R$ 18,00. Eu não posso imaginar que os prefeitos façam greve porque aumentou o salário mínimo em R$ 18,00. O problema é muito mais profundo. O problema é que existe uma redução da arrecadação causada pela redução da economia por conta da taxa de juros absurda que o Banco Central mantém em níveis estratosféricos. E aí, repetir aquele chavão, o remédio, quando é demais, vira veneno. E o que nós estamos vendo é uma taxa de juros venenosa que está levando o país para paralisia. Portanto, eu quero dizer, relator, não vamos culpar o salário mínimo que é pago para milhões de pessoas que ganham muito pouco nesse país. Nós precisamos equilibrar a renda nesse país. Nós precisamos garantir a melhoria do salário mínimo e, logicamente, nos preocupar também com as prefeituras. De forma nenhuma. Nós temos que ser irresponsáveis. Mas vamos olhar para a economia como um todo. Vamos garantir o aumento da atividade econômica. Vamos garantir a dinamização da nossa economia nacional para que o Brasil realmente garanta a justiça social e a gente possa avançar. Então, agradecer aí. Vamos debater muito o deputado Danilo e parabenizar mais uma vez a nossa ministra. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria só, como eu fui citado, e houve uma incompreensão pelo novo amigo Carlos Zalantini, eu, em momento nenhum, responsabilizei o salário mínimo pela questão dos municípios. Só que nós estamos discutindo o orçamento do ano que vem. E no orçamento do ano que vem, tem um ganho real em cima do salário mínimo que é projetado